O que vai acontecer no jogo? Aster League é a segunda divisão. Vigésimo dia de competição. Daqui a pouco os times vão pro campo. Começa! Toca a bola. Fusamento pra... Pro fundo do gol! Vigésimo dia de competição. Bate no gol e bate com perigo. A bola vai embora pela linha de fundo. Toca de cabeça. Se apresenta e recebe. Ele bateu pro gol! A bola vai embora pela linha de fundo. Tocou de cabeça. Faz o corte de cabeça. Tocou de cabeça. No carrinho. Faz o passe. O juiz pegou a pauta. Pauta aí perigosa. Pauta aí perigosa. Pauta aí perigosa. Pauta aí perigosa. Boa jogada, cruzamento Toca de cabeça E sofreu a falta Vai tomar o cantor amarelo Muito bem aplicado Atrave, ele bateu pro gol Vai pra cobrança de escanteio Mas perigoso Colocado pra cobrança Vai pra cobrança de escanteio Colocado pra cobrança Tirou Tiro de meta E ela passa perto E vai pra fora O juiz pegou a falta Grande bola Tirou Impedimento marcado Bate no gol e bate com perigo A bola vai embora pela linha de fundo O relógio já passa de 40 Ele bateu pro gol Tiro de meta Chutou pra fora Tiro de cabeça Tiro de cabeça Tiro de cabeça Aí ele vai com muito perigo Cruzamento Abriu Tiro de meta Fim de primeira etapa Fim de primeira etapa O show no intervalo começa 2 a 0 Eu presenciei aqui O equilíbrio técnico das duas equipes Os jogadores já estão dentro do campo E a bola vai rolar na segunda etapa Começa a segunda etapa Boa bola Boa bola das costas da Zana Cinco minutos Cinco minutos Bateu de primeira etapa Bateu de primeira Tira a zaga Tira a zaga Joga a bola pra dentro da área Saiu da marcação Tiro de meta Lateral Tira a zaga Tira a zaga Tira a zaga Tira a zaga recebeu o combate, sofreu a falta foi vermelho, ele não matou perigosíssima falta, falta e perigosa caprichou lateral fez o passe aí ele vai com muito perigo tira 25 minutos aí ele vai com muito perigo ganha o escanteio colocado para a cobrança bola na frente bola para ele recupera a bola fez a defesa esse campeio se mexe para receber lance perigoso fez palma faz o cruzamento vai para a cobrança de escanteio sente que o momento pode ser bom vai para a cobrança de escanteio tiro de canto colocado para a cobrança fim de jogo vai para a cobrança de escanteio vai para a cobrança de escanteio tira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri